Música Para viva, muito boa tarde, sejam todos bem vindos a mais um espaço Despertar Debate Hoje é terça-feira, como tem sido habitual A esta hora entramos em sua casa para levar a Tissi Este espaço que debatemos vários assuntos ligados à sociedade moçambicana Como primeiro tema, vamos olhar para esta ordem dada pelo Presidente da República Quem exigiu pagamento, ou melhor, exigiu solução urgente No que diz respeito a estes atrasos, a estes problemas de atrasos salariais Este é o primeiro ponto que vai merecer aqui a atenção E a análise do meu painel de luxo Vou já agora falar do segundo tema Onde há esta persistência, esta luta que prevalece entre o governo de Maracuene E também os ditos nativos, no caso de Minko Lamite Esta situação que ocorre, ou melhor, este caso que já faz correr muita tinta Desde o ano 2016 Este é o segundo tema, e por último vamos olhar para a questão do derrubo de cobre Que termina também com a vandalização de várias infraestruturas da empresa eletricidade de Moçambique Que vem gerando muitos prejuízos E o estranho é que neste processo todo, este cobre sai do país para a vizinha África do Sul Em grandes quantidades E nunca se aponta aos verdadeiros donos Como é que este cobre passa as fronteiras moçambicanas Este é o terceiro ponto em que vai merecer aqui a análise do meu painel Mas também a sua atenção do outro lado de casa Fala assim, do caro telespectador e também do nosso internauta Vou já saudar os meus convidados, começo por ti João André, boa tarde, bem-vindo E oportuno também para o seu ponto preto Boa tarde, meu senhor, o senhor está na cidade Boa tarde, a todos que estão em casa Dizer que o meu ponto preto mesmo tem a ver com a situação Que eu tenho visto na mídia, né? De uso, digamos assim, indevido de macumba Houve uma reportagem de uma menina de 20 anos Que supostamente encontrou um curandeiro na mídia Que indicou o que devia fazer Que devia ter uma pasta lá Fez um ritual de internet E depois a pasta teria lá dinheiro, não é? Dizer que esta prática está a ser muito crescente Para mim, porque eu não sei antes dessa coisa que eu tenho agora E eu acho muito negativa Porque o que eu tenho visto Já faz tempo em que há propaganda desse tipo de prática São os próprios curandeiros que lançam panfletos Cura-se tudo, dá-se dinheiro Pode ter um marido de volta Então eu não percebo esses panfletos Como é que são formados Então eu pedia às instâncias responsáveis Que poderia ser o Ministério da Justiça Que o Ministério da Justiça compartilha com várias entidades Que regulam a questão religiosa Digamos assim Essa ação de macumba, de curandeirismo Eu pedia que houvesse uma lei que punisse Porque, por exemplo Essa menina No princípio da conversa O curandeiro disse que não haveria repercussões Essa relação ia terminar entre os dois Mas depois de não ter dado certo o procedimento Disse que os familiares vão morrer e tal Então acaba sendo assustador Ver esse tipo de ação Então eu pedia que essas instâncias regulassem Porque nós temos visto que essa ação é muito danosa Temos visto vários jovens a ingressar Porque há publicidade Estamos a publicitar E a publicidade não é para fazer boa coisa É para ter dinheiro na pasta Eu não sei como é que um jovem pensa que é possível Você deixar uma pasta no quarto e acordar de manhã Ter o dinheiro E segundo várias entrevistas e tal Que aparecem nas mídias É verdade Mas como isso culmina Todo mundo já sabe Então eu pedia que as instâncias regulassem Essa situação Porque senão nós vamos ter o caso do Quênia Em que um pastor mandou os crentes morrerem a fome E exumaram mais de 400 corpos Então nós não precisamos esperar Até chegarmos nesse período Tem que haver Não é parceria com o Ministério da Justiça E várias instituições como a Metram Que regule Tanto o próprio curandeiro que faz isso Assim como a pessoa que vai atrás dessas coisas Que haja um Que seja considerado crime Há várias entrevistas Há vários reportagens que foram feitas Alguém caiu no chapa A questão é O que é que se faz com aquela pessoa depois? Alguém enterrou um gato E quando as instâncias vão lá Eles descobrem que depois daquele gato morrer Alguém iria morrer Aquilo eu considero crime Então tem que haver regulamentização Dessa situação Para que a gente Não ingresse no mau caminho Pode até se dizer que não Não é um assunto político Acaba sendo político E pode atingir o Estado Porque Se a tal cobra Você manda para o mercado E te traz dinheiro De onde é que vem aquele dinheiro? Não é o dinheiro das nossas mamães Que volta e diz Não consegui ter o lucro Não viu o que eu fiz com as vendas Não são Porque o pagamento Segundo aquilo que eu tenho visto Não é só da pessoa que adquiriu aquilo Toda a família vai sofrer Não é? Devido a um único indivíduo Que foi aliciado a fazer aquilo São várias reportagens Em vários outros canais De vários jovens que já foram Outro até diz Que eu tive coragem de pegar na cobra Transformou-se em um lenço vermelho Então há necessidade de regulamentação Se admite-se que a metrame É uma instituição necessária no país Tem que haver regulamentação De modo a evitar que haja mau uso Eu não critico a existência ou não Um soldado tem que ser ensinado a matar Para poder salvar Agora, se eles adquirem conhecimento E se usam para coisas maléficas Aliciando jovens Devido a questão sociopolítica Que nós encontramos Aí só já acabou entrando nessa via E olha como é que termina Então eu peço que as instâncias Olhem para esse fator Porque podemos tentar construir Um país de várias vertentes Mas se não não conseguirmos Educar o jovem Que há várias maneiras de usar E de bom uso Vamos ter problemas Porque um jovem que faz Sua escola, faz licenciatura Usando esses meios Que jovem será esse aí? Esse é o motivo pelo qual Várias instituições falem Porque quem está lá a gerir Não está a gerir na sua consciência Está a gerir Porque tem a lá A da pobre que hoje é chamada Então, há necessidade De se regular E se nós queremos ver Todo o país Até o governo Temos que ver Todos os aspectos É um aspecto muito cultural Que nós não podemos desviar Os pastores podem tentar dizer Que não existe Mas tem o fato que existe Então precisa ser regulado De modo alemado Que isso seja certo Para que as pessoas Não cometam esse tipo de crime Porque segundo a lei Se os freios podem evoluir O que não está plasmado na lei Não é crime Então só pode fazer Matar alguém Ou matar alguém Do ponto de vista De macumbaria E se não está Esticulado na lei Não vai ser crime Então eu penso Tem que se olhar Para esse aspecto Tem que se estudar Maneiras de culpabilizar as pessoas Maneiras de refriar Esse tipo de atos Que tem acontecido Na nossa cidade Muito obrigado João André Pelo seu ponto breve Também pela sua apresentação Deputado Muxanga Boa tarde Bem-vindo Portanto também Para o ponto breve 2 Muito obrigado Primeiro cumprimentar A si Cumprimentar Os colegas Aqui do painel A nossa regia O povo Ossambicano Agradecer a Deus Pela proteção E vida Que tem nos proporcionado Apresentar sentimentos Apesar a todas as famílias Que choram Pela partida Dos seus entes queridos A família Desporto Pela morte Do Dr. Dimitri Que foi diretor nacional Do Desporto E que foi enterrada Ainda esta semana A minha questão Previa Pedir a Deus Que acolhe a sua alma No paraíso Sei que merece E muitos tantos outros A minha questão prévia São duas A primeira É o fim Do processo De entrega Das candidaturas Na Comissão Nacional De Eleições Que teve o seu término Na sexta-feira E alguns partidos Não conseguiram Lá se fazer chegar Porque estavam mais Tempo preocupados De insultar O presidente Darnamos O Fumamato Portanto Eu queria aproveitar Esta ocasião Para conseguir Aqueles gatos Enganados Para aquele menino De barbinha branca Que foi adjunto Do curandeiro Que vinha de Marromeu Há anos Aqui no Xamancolo Que fez muita máfia A mãe regressou E ele ficou Para que deixe De enganar As pessoas Em nome da Revolução Democrata Porque não há Revolução nenhuma E não vão fazer nada Porque nem organizar Documentos Sabe É triste Alguém aparecer A dizer Que esteve Na Comissão Nacional De Eleições Desde 14 e 30 E não conseguiu Entregar Nem o processo De Maputo Cidade Nem o processo De Maputo Província Nem o processo De Gaza Porque estava A espera Do processo De Manica Afinal Que partido Este É um partido Que só Estará Apenas Em Manica Então está aqui Claro Que as pessoas Em algum momento Se deixam enganar Se deixam aliciar E para perseguirem Agendas Obscuras Ou agendas De Macombice Que é o caso Deste Tendo em conta Que ele foi adjunto Do curandeiro Se calhar Está a usar o Macombice Para andar A enganar O povo moçambicano Eu queria apelar As pessoas Que se deixaram A enganar E se juntaram Evitando se enganam Para regressar A seus partidos E ajudaram A seus partidos A ganharem A vitória A segunda questão Que eu trago aqui É o apelo Do senhor Andela O homem Que representou Os médicos Na Marcha da Beira Ele fez um apelo Muito forte A pedir A população moçambicana Para se juntar A manifestação Ou a greve Dos médicos E pelos vistos Vi muita gente Que aderiu Está de parabéns O senhor Andela Que conseguiu Uma nova forma De convidar As pessoas Para se juntar A causa Dos médicos Para ver se Rapidamente Conseguimos pressionar Este governo E o governo E o governo Sinta que nós Não precisamos De chegar a 10 Ou 11 de setembro Para que A greve Complete 60 dias Então nós precisamos De parar Com esta confusão Braço de ferro Entre os médicos E o governo Porque o pau Do governo É fraco E curto Razão pela qual O povo Continua a sofrer E o governo Não tem solução Para os problemas Que criou Por causa da contenda Com os médicos Obrigado Acolhendo Os cartões De eleitor Dos membros Hoje eu trago O exemplo Da secretária Do quarteirão Um Do bairro Da liberdade Que está A ligar Para os jovens A pedir O número De cartão De eleitor Não sei Para que fim É isso Mas volto A apelar A quem De direito Controle Os vossos camaradas Controle Os vossos companheiros Para que eles Parem Com essas práticas Isto é errado Vamos trabalhar E vamos vencer De forma limpa De forma justa Se for para vencer Se ainda tem condições De vencer Desse jeito Mas não é Por meio de fraudes Não é por meio De recolhas De cartões Porque nós estamos Atentos E nós vamos Controlar Para saber O que é que vocês Querem fazer Com esses cartões O outro ponto Que eu trago É de Parabenizar O presidente Do partido Do MDM Pela sua escolha Para a autarquia Da Matola Que nós vimos No sábado último A apresentação Dos cabeças de lista Não só da Matola Mas de toda A província De Maputo Que esteve Repleta de jovens Parabenizar A todos os jovens De Moçambique Todos os jovens Do MDM Que estiveram lá E se fizeram presentes E apoiaram Esta campanha Isto dá-nos Mais força Mostra-nos Que os jovens Estão atentos Que os jovens Estão acordados E que os jovens Estão a querer Realmente fazer Aquilo que prometemos Ao nosso Mano Azagaia Colocar o povo No poder Muito obrigado E vamos à luta Obrigado Doutora Laysa Doutor Camilo Boa tarde Bem-vindo E oportuno também Para o seu ponto prévio Boa tarde Caros telespectadores Boa tarde Comboio Boa tarde Colegas do painel Bom Indo direto Para aquilo Que é o meu ponto prévio Eu ia falar Sobre A crescente O número Que cresceu De doentes De cólera No país Que me preocupa muito Porque coincide Com esta questão Da greve Dos médicos E já Se ouve falar De mortes Muitas mortes Ao longo do país Isto me preocupa Porque Esses doentes Se fazem Os postos de saúde E hospitais E não tem Digamos Atendimento Adequado Para combater Ou pelo menos Para minimizar Esta Doença Que está A crescer Mais No nosso País E o meu Apeito Neste ponto prévio É que Os médicos De certa forma Têm Pesitos Pesitos Uma doença Na qual Era uma doença Estes casos Pelo menos Deem Uma atenção Digamos Eu não sei O que são Serviços mínimos Mas que dobrem Os serviços mínimos Para poder atender A gente Que Acredito Que Seja uma preocupação geral Obrigado Doutor Camilo É um momento De chegarmos Para o nosso primeiro tema Onde o presidente Da república Filipe Nunes Ordenou O pagamento Dos salários Aos funcionários Públicos Com destaque Para As forças de defesa nacional E também Os agentes Da polícia Uma ação Que visa Responder Aquilo que é Insatisfação Dos vários setores Que vem Vendo Os seus ordenados Atrasados Já faz tempo Deputado Mochanga Começo por ti Como é que olha Para esta resposta Do chefe Do estado Moçambicano A resposta Do presidente Da república Foi uma resposta vazia Uma resposta vazia Por quê? Porque Os arquitetos Da tabela salarial Única Foram Ao conselho De ministros Apresentaram o projeto O conselho De ministros Anuiu E ficou claro Que todos nós Temos que receber Através da tabela salarial Única Os arquitetos Da Prova de vida Também antes De aprovaram o projeto Foram apresentar Ao governo E o governo Aprovou Do que eu sei É que na Esforça De Defesa e Segurança Há muitos fantasmas Já nos tempos De manhã A gente já discutiu Se isso Por isso Manhã Até que acabou Parando na cadeia Por causa disso Lamentavelmente O comandante Geral O vice-ministro O vice-comandante Geral da altura Que era membro Grande Familiar De um grande Chefe Do comitê central Da Frulim Lá das zonas De Manique Esse não acompanhou O manhã De ir para a cadeia Esse ficou por fora O presidente Da república Acaba agora De marcar Três passos Para trás No combate À corrupção Significa que ele Perdeu três linhas De defesa Quer dizer Ele tinha adiantado Três linhas No combate À corrupção Agora recuou Demasiadamente Porque ao anunciar Que As forças De defesa De segurança Devem continuar A receber Nos moldes Em que estavam A receber Está a dizer O presidente Da república Que as forças De defesa De segurança Estão a agir Bem Ao inflacionar As folhas salariais Ao continuarem A pagar Pessoas mortas Pessoas que não existem Com o nosso dinheiro Eu acho Que o presidente Da república Tem dito Que é professor De matemática Uma questão A desvirtuar O sentido Dos dados Andar com ele O ministério Da defesa Que quis fazer A sua base De dados Sem problemas Tem laptops Nas unidades Militares Incluindo Nas zonas Operacionais Tem laptop Próximo Do SIDCIF Que é ali Nos caminhos De fé Qualquer pessoa Bastou Chegou Falou Da sua unidade Entregou Seus dados Estão a ser processados Ali E o problema É resolvido Ali A hora que eu cheguei Aqui Já estão confirmados Os meus dados O meu assunto Já está resolvido Já não está a acontecer O mesmo comitê Do interior Porque eles estão A sabotar De propósito Que é para Obregar o presidente Da república A marcar Esses espaços De recuo No combate A corrupção Portanto Quem está a perder É o próprio Presidente da república Segundo Esta questão De dizer Que ele ordenou Não sei Para quem não sabe Falar português Aparentemente O que eu ouvi Ele aconselhou Porque depois De ele falar Diz que O primeiro ministro Durante o fim de semana E o ministro das finanças Vão reunir Com os secretários Permanentes Se ainda Há que reunir Com os secretários Permanentes Há ordem aqui Há ordem imperativa Agora Eu podia ajudar O presidente da república Também fui Boa aluna matemática Eu não fui Professor de matemática Mas fui Boa aluna Acho que o presidente Da república Pode fazer uma coisa Se é que está Sentir pena Dos militares E da polícia Não está a fazer Jogo de paz De conta Por causa Das eleições Ele pode Pedir um crédito Num sítio Ou arranja dinheiro Fora daquele sistema Do CDC Adiantam Em forma de cheque Ou depositam Dinheiro Nas contas De atua Estão a ser devida Mas tem que ter certeza De que aqueles Não receberam Adiantam o pagamento Então quando o sistema Estiver corrigido Aí Eles vão Devolver o dinheiro Que terão Terão recebido É possível isso Eu por exemplo A bocado Tive problemas Para quando eu queria viajar Como os colegas Tivemos alguns problemas Houve quem adiantou Ajudas de custo Então Fomos usando o dinheiro dele Quando chegou o nosso dinheiro Nós devolvemos o dinheiro O dinheiro dele Não houve problemas Agora Dizer que deu ordem Deu E depois faz aquilo Em que forma Depois de nós termos Condenado E denunciado o fato Na Assembleia da República Depois Aparecer o comandante geral A correr Como quem tinha perdido o chão Depois entrar em condições Com o diretor nacional Da contabilidade pública Depois aparece o presidente Da república Como quem traz ar fresco Ele trouxe ar quente Nocivo Intoxicado Porque a forma como ele falou Até só criou mais problemas Nos membros da polícia Porque os membros da polícia Esperavam ter dinheiro ontem Agora que estou a vir por aqui Alguns membros da polícia Estão a murmurar na estrada Porque o tal dinheiro prometido Para segunda-feira Até hoje Ainda não Ainda não chegou Mas no momento em que Esta A antiga tabela Foi mexida E estava A espera dessa plataforma A plataforma especial Há esta possibilidade De todos os membros Receberem ao mesmo tempo A questão não é o problema Como é que uma pessoa Tem ajudas de custo De horas extras A receber em macuse Quando está no Maputo Como é que um professor De educação física Tem horas extras Do curso noturno Há alguma escola Há alguma escola aqui Já deu educação física À noite Os chefes de secretaria Têm horas extras Qual é a secretaria Que já apanhou aberta À noite Quer dizer Há muita coisa Aqui Suja Nojenta Então Então o CDC Está tentando disciplinar Esses fatores Todos Então o grupo Dos corruptos Amarados Os cabritos Estão amarrados Que querem comer Onde estão amarrados Estão a resistir Esta é a guerra Dos cabritos Estão a lutar Para não se deixarem Sair Do local Onde estão amarrados Então Este não é um problema Pequeno É um problema Muito sério Este problema Existe muito na saúde Existe nas forças De defesa e segurança Existe no exército Quer dizer Este assunto Está generalizado Aliás Na própria saúde Existe Acha mesmo Que aquela guerra É dos médicos Jovens Só Acha mesmo Os médicos Mais velhos Não estão a pôr mão ali Não estão a dar morar ali Eles só têm vergonha De aparecer ali Porque não tem velocidade Mas você tem que apanhar Uma mão deles Aí Porque também estão descontentes Então Este é que é o problema Agora O presidente da república Segundo informações Que eu tenho Tinha conseguido Andar bons passos Passaram três meses Sim senhor O número de polícias Ficaram sem receber É uma percentagem mínima Complete-se isso Arranje-se dinheiro Para colmatar O problema desses E depois Acerta-se o sistema Destruir uma base De dados Já estava quase Que a completar Isso é próprio De quem não sabe Governar De quem não sabe O que O que é que quer O que É a única coisa Que eu posso dizer aqui Muito obrigado deputado Doutor Camilo Sigo mesmo consigo Este pronunciamento Esta ação Do chefe de estado Onde destaca-se apenas A polícia E também as forças de defesa Como é que fica A situação Desmédica Primeiro ia falar Desta pessoa Do presidente O que foi Para mim O que foi Sensata Quando ele criou Uma empatia Por aquilo Que Verdadeiramente Luta No dia a dia Profissionalmente Por essa noção É merecido Que estes Não tenham Atrasos salariais Contrariamente Aquilo que Diz o deputado Noção O presidente Não mandou Descubir nada As coisas Continuam Como estão A trabalhar Não estão A trabalhar Mas Ordenou Doutor Camilo Perdão Peço que Use o microfone Doutora Lays Sim Dizer que Que o presidente Da república Acabou por Dar indicação Que se pagasse Salários Nos moldes antigos Nos moldes antigos Enquanto se resolve Os problemas Que O sistema Esta plataforma De processamento De salários Esta nova plataforma De processamento De salários Esteja estabilizada E Eu acredito Que Como Se bem falou Como o presidente Bem falou Este país Produziu Bons técnicos Não sei onde É que eles estão Mas eu acho Que chegou a altura De nós recorrermos A eles Para não termos Este tipo De problemas Seja No processamento De salários Ou Em outras áreas Que estão Por exemplo Na saúde Que estão a ter Problemas recorrentes Na educação Na saúde Que estão a ter Problemas recorrentes Então Foi uma Exortação Do presidente Da república No sentido De Minimizar O sofrimento Daqueles que Aguardam salários A dois meses E pontualmente Ele deu Indicação Para se pagar Salários Desses dois meses Atrasados Agora Até hoje Estamos aqui Eu não recebi Nenhum feedback Se efetivamente Foi pago Ou não Agora Na relação Eu estava a perguntar Em relação aos médicos A greve dos médicos Continua Já falámos Inúmeras vezes Aqui no programa Em relação A esta questão Dos médicos Para mim Já está a ficar Complicada Esta situação Não há Nenhum Levantar De véu Tanto por parte Do governo E acredito Que os médicos Estão à espera Que o governo Se pronuncie Ou dê o primeiro passo No sentido Daquilo que são As suas reivindicações Enquanto que o governo Também acredito Está a fazer fim Com o pé No sentido De ver se Os médicos Voltam atrás Daquilo que são As suas decisões Então Nós estamos Numa situação De impasse De ambas partes E quem sai Projudicado No fim De tudo isto Eu fiz Na minha Por exemplo Deu o exemplo Da questão Da cólera Que está A subir E quem sofre Nisto No final Do dia É o próprio É o próprio É o cidadão Aquilo que se faz Ao hospital público Eu tenho Eu tenho um exemplo Eu tive agora Esta semana Ontem fui No hospital Sexta-feira Não Sexta-feira Fui ao hospital E Por conta De De uma consulta Fui ao hospital O hospital público E tive um problema Tive problemas De atendimento Na recessão Quer dizer Há um descontentamento A forma como as pessoas Atendem Eu até revoltei-me No sentido De Será que é preciso Fazer esse barulho Para ser atendido No hospital As pessoas estão Pávidas e serenas Estão ali A comer pão A tomar chá Enquanto está Uma multidão A espera de ser atendido E falo ainda Na sala de espera Da entrega dos cartões Aqueles cartões De De aceitação Então É um pouco complicado Esta situação Quer dizer Eu fiz barulho ali Acabou por aparecer Pessoas Não sei qual é a posição Delas No hospital central Mas apareceram Pessoas a tentarem Tirar-me Para poder falar Comigo no escritório Eu disse Não Como vão falar Comigo no escritório A minha reivindicação Aqui é ser atendido Não é mais do que isso E eu ser atendido E os outros E foi por aí Que depois As coisas Começaram a fluir Mas Não tem que ser assim Nós estamos Numa situação Em que Está complicado Quinta-feira O meu filho Teve varicela O princípio de varicela Eu nem sabia Fui ao hospital A linha de pediatria Do hospital central Estive uma hora e meia Para ser atendido A mandar um lado Para o outro À noite Estou lhe a falar Eu fui a 19 horas As altas E não sei o que Estavam pessoas ali Crianças piores Que o meu filho Então São situações Em que nós chegamos No hospital Encontramos Paramos com isto Estão ali os médicos Tu vais ter Com o médico Que está sentado Manda-te com o outro Manda-te com o outro Não Vai para aquela sala Para a sala 1 Ou o gabinete 1 Quer dizer Tu chegas ali E és Qualquerizado Os médicos Não estão a fazer Just Aquilo que estão ali Agora Se não estivessem Se não estivessem Ali no local Eu até podia dizer Ok Não há médicos Mas estão ali os médicos E por que não atendem Atendem a conta-gotas É um pouco complicado Então Para mim Esta questão dos médicos Já ultrapassa Aquilo que nós Estamos a falar Ou vemos Vindo a falar Aqui nos programas Já ultrapassa isto Porque Quando chega ao ponto Em que o médico Está sentado Numa secretária E não atende A revolta já é maior Do que quando o médico Não está lá Então Eu já nem sei Se defendo o médico Nessas circunstâncias Eu já fui solidário Com os médicos Até o ponto Que eu fui ao hospital Com o meu filho E depois fui eu Então Para mim Já não consigo Criar uma empatia Com os médicos Porque Eu olhei para o médico Na mesa Está ali Na mesa E por pena Acredito Teve ali Os dois enfermeiros Que vieram Dar vazão A situação Ali Da sala de espera Então Eu acho Que se os médicos Se fazem Ao local de trabalho Devem Cumprir Com aquilo Que são As suas funções Por isso É que eu sempre Questiono O que é isto De serviços mínimos O que é isto Porque se nos explicassem O que é serviços mínimos Talvez aí Nós podíamos estar De lado Do médico Mas não sabemos O que é que é Serviços mínimos Nós vamos para lá E estamos a lamentar Todos os dias Agora não sei Se isto Pode Pode vir Agravar Ou não Mas Alguém tem Que tomar A dianteira Para acabar Com este tipo De situação Muito bem Doutora Laysa Sigo consigo Agora Eu vou colocar Uma questão Que já tínhamos Aqui discutido Sobre a questão Dos médicos Mas Olhando mesmo Para este Apelo feito Pelo setor de estado Aparentemente Olhando apenas Para estes Dois setores Que são As forças De defesa nacional Também Da polícia O setor de segurança E numa situação Onde os médicos Vêm ainda A demonstrar Descontentamento A cada dia Que passa Porque o governo Não está A trazer aquilo Que é a solução Que os médicos Desejam Como é que Aparece a situação Entende que o chefe De estado Também Devia pronunciar Com olhos virados Também A classe médica Claro que sim Claro que sim Adolfo Eu Quando vi Até O noticiário Eu pensei Se ele Tem uma varinha Mágica Porque aqui Para mim É uma questão De varinha Mágica Um problema Que dura Dois meses Será que o chefe De estado Não sabia Que o O O Ministério De interior O Ministério Da defesa Está sem salário Para ele aparecer A dizer que Ordena um pagamento De salário Nestes dois meses Em que país Ele estava Ele estava Onde Que ele não via Isso Ele precisa Esperar Dois meses Precisa Esperar Que a Assembleia Da república Que o Conselho De ministros Que as Televisões Todas Estejam A publicar Isso Para ele Aparecer E dizer Alguma Coisa Eu penso Que não Há necessidade De se esperar Tanto tempo Para tomar Uma decisão Não há necessidade E uma das Perguntas Que eu Me fiz Na hora Que eu vi Se o presidente Se o presidente Da república Aparece Hoje Para dizer Que se pagam Os salários Tipo ele é o tal Que traz a solução E aquela questão Dos noites A questão Dos níveis Onde é que vai parar Caiu por terra Tudo aquilo Aquilo fica cancelado Completamente Nós temos que procurar Entender isso Primeiro Porque quando ele Depois no fim Diz que o Ministro E não sei mais quem Vão se encontrar Para deliberar Uma e outra coisa Significa que ele Antes Não consultou A ninguém Ele apareceu ali Porque as eleições Estão próximas E nós temos que tomar cuidado Com essas soluções Mágicas Que aparecem Daqui para aqui Eu tenho que concordar Com o deputado Mouchang Que isto pode ser Uma solução Que para nós Hoje é benéfica Mas que amanhã Pode nos trazer dores Pode nos trazer dores Porque não é assim Eu penso que um problema De dois meses Não se resolve assim No ápice Como o presidente Nos deu a impressão De estar a resolver Ele aparecer e dizer Segunda-feira Já haverá salário Onde que estavam Esses salários Que não se pagavam Há dois meses E da noite para o dia Ele traz uma solução Esta solução Amanhã pode nos trazer problemas Então não nos façam aqui De maluquinhos Aparecer o presidente Tipo ele é o bonitinho Da história Ele traz a solução Ele devia ter trazido Essa solução antes Ou ele devia primeiro Ter reunido com a sua cúpula Saber o que está a acontecer Realmente para este salário Não ser pago E ele aparecer Não a ordenar um pagamento De salário Mas ele a dar uma satisfação Do que realmente está a acontecer Porque nós tivemos aqui A situação dos Nuites Dos Nibes Ora porque temos Muitos funcionários Fantasmas Não sei o que E depois dessas soluções Todas que nós achamos Que estão a ser acauteladas Neste período de dois meses Aparece o presidente A dizer que se pagam os salários E essas situações todas Caem por terra Significa que aquilo tudo Que eles foram falando Esse tempo todo Era só conversa Para o boi dormir Como se diz por aí Não faz sentido Se ele tem uma varinha mágica Para a defesa E para o Ministério do Interior Ele deve usar Essa mesma varinha mágica Para a saúde Deve usar Essa mesma varinha mágica Para a educação Eu vou Pegar aqui O detalhe Do colega Camilo E vou falar Na minha própria pessoa O meu pai Ele perdeu a vida em casa Não perdeu a vida no hospital Porque No hospital provincial Ele foi atendido Por enfermeiros Não sei se são enfermeiros Ou se foram estagiários Ele tinha dificuldade De urinar por si só Ele usava lá Aquele tal tubo de urinório Que quando foi colocado Foi colocado mal E aquilo provocou-lhe uma hemorragia Quando a hemorragia É estampada No instante seguinte Eles dão alta para o meu pai Ele vai para casa O que está acontecendo Nos hospitais As pessoas estão morrendo Nós só vamos ver Isso Nós só vamos tomar Isso em consideração Quando isso chega A nossa família Temos uma situação Na minha zona De uma criança Que foi mordida Por um cão na escola Está no hospital Há dois dias E ainda não teve Vacina contra a raiva Estamos à espera de quê? De aparecer o presidente Também a dizer Deem vacina contra a raiva Para esta criança Estamos à espera de quê? De mais mortes Enquanto eles vão Às clínicas Enquanto eles vão à África do Sul Vão ser tratados Em hospitais privados Nós é que estamos a sofrer Nos hospitais públicos Por quê? Estão ali Como diz o doutor Camilo Estão a bater o pé no chão Porque eles acham Que estão a mostrar O poder que eles têm Enquanto eles mostram O poder que eles têm O povo sofre Enquanto eles mostram O poder que eles têm As pessoas estão a morrer Nos hospitais As pessoas estão a passar mal O doutor Camilo Teve coragem De levantar a voz E gritar Quantos dos nossos irmãos Estão nos hospitais calados Quantos dos nossos irmãos Estão nos hospitais A morrer A sofrer Calados Porque não têm coragem De levantar a voz Porque sabe que se levanta a voz Pode ser pior Se levanta a voz Pode ser lá E aplicada uma eutanásia Sem autorização nenhuma E vai morrer em casa Porque o que eles fazem agora? Estão cansados de ti? Dá um tealto Vai para casa Vai morrer lá mesmo Para não aumentar o número de mortes Aqui no hospital Enquanto eles Enquanto as pessoas sofrem Enquanto as pessoas passam mal Os hospitais estão preocupados Com estatística Do número de mortes Ou número de não mortes Nos hospitais E enquanto isso O governo está preocupado Com a defesa Porque falou-se De uma tal bomba De uma tal granada Que pode ser metida no bolso De não sei quem E por causa disso Já estão a receber salários No dia seguinte Não pode ser assim Nós não podemos estar A nos preocupar Em resolver o problema de um Quando tem cinco pessoas Com problemas Se o problema De salário Está a afetar a educação Está a afetar a saúde Está a afetar a defesa Está a afetar o Ministério do Interior Que sejam resolvidos eles todos Sejam resolvidos eles todos Porque enquanto não se resolve Hoje vamos resolver a defesa E o Ministério do Interior Tudo bem Eles vão ficar felizes Mas os médicos continuam Enquanto isso Nós vamos pagar Amanhã vai acordar A deixar que deve Usar a mesma varinha mágica Para resolver a situação Dos médicos Enquanto isso Na educação É aquilo que nós vemos Eu fico triste Eu fico triste Com o que acontece Com a nossa educação Eu não sei Que tipo de jovens Ou que tipo de professores Nós teremos Daqui a dez anos Com o nível De alunos Que nós estamos a tirar Do ensino primário Nós estamos preocupados Em pagar uma boa faculdade Pagar um bom instituto Para a criança Mas se a criança Sai da escola Nem sequer sabe ler Ader aprender o que é No instituto Mesmo que vá ao Skitem Mesmo que vá fazer Na Universidade de Lisboa Ou em Cambridge Se não sabe ler Não aderir conseguir ler lá Muito obrigado Doutora Laysa João André Eu consigo agora Joga para este ponto Do chefe de Estado Indo mais para aquilo Que é Para essa problemática De atrasos Que afeta Todos os setores De atividades No país É assim Mostra mais de uma vez Que tem pessoas Que não tem capacidade De liderar E a capacidade De liderar Tem a ver com Saber que eu tenho Que ter informação Para poder falar Tem que ter informação Então tem pessoas Obrigadas A trabalhar Para ter informação Eu convido o presidente Da república A ter o Facebook No Facebook Em 45 minutos Você consegue acompanhar Notícias a nível nacional Agora A ordem que foi dada Demonstra É paradoxal É muito boa Seu ponto de vista formal Mas seu ponto de vista material Demonstra A falta Da capacidade Do presidente De impor ordem Porque se O que o deputado Moxanga disse Que é um circuito De indivíduos Que não querem Entregar dados Devido a existência Desses tais Polícias fantasmas Ou agentes fantasmas E como é que O presidente Dá ordem E até segunda-feira Hoje que a terça-feira Ele não se pagou Significa que é uma fratura Isso aí Não lhe respeitam Como um comandante Em chefe Porque em países Onde se respeita Eu tenho um país Eu acho que Tomas que se o nome É Salvador De um presidente atual Que está a bater agora Passa a expressão Em que ele ordena E as coisas acontecem Porque o chefe do estado É assim que faz Aquilo Aquele sistema De são dados Porque o Nuit Não está a bater Com aquilo Aquilo é tudo Especulação Para cada um Tirar o casaco Se eu sair na televisão Vou tirar o casaco Isso demonstra Que o presidente Não tem capacidade De pujança De manter a ordem Porque se ele tivesse O staff Não interessa Se seria chamado Para trabalhar no sábado Ou no domingo É culpa do staff Que não conseguiu gerir Durante os dois meses Então o presidente Ao dar a ordem Aquilo deveria ter acontecido Porque existe E essas pessoas São conhecidas Tal como o presidente Um dia já disse Que os terroristas Em capo delegado Estão aqui conosco Por que ele não nos mostrou? Por que agora Esse será que é o deputado Muxanga Que tem conhecimento De quem existem essas pessoas? Ele não tem conhecimento? O que é que fala? Olha O presidente da república Está-se a máxima no país Ele tem medo de quem? A nível nacional Quem ele teme? Porque ele chegou hoje E disse Aquilo deveria ter acontecido E a falha no discurso Qual é? Ah, espero que Se reúna Talvez daqui a um dia No sábado Não, não, não Se reúna hoje Agora Todo mundo sai de casa Vai se reunir E resolve o problema Agora Mostra essa fratura Tem pessoas Que não entendem Os cargos que a gente tem Você pode ser chefe de turma Mas não saber Qual é o teu cargo Eu um dia já disse Um chefe de turma Olha Você é um chefe de turma Não consegue defender a ninguém Nós estamos a reclamar Questões de testes Estamos a reclamar Questões disso E você Não está a conseguir Nem separar as águas Então Esse tipo de indivíduo Um presidente Tem que ter pujança primeiro A gente tem que lhe respeitar Pelo ato Primeiro E pela posição Em que ele tem É a instância máxima A quem ele tem medo E por que não está acontecendo Segunda Hoje é terça Amanhã vai ser quarta Por que não aconteceu até hoje Mostra que aqui Tem uns chefes Acima do chefe do estado Que nós precisamos conhecer Porque às vezes Nós podemos pensar Que o presidente É a instância máxima Enquanto tem outras Instâncias máximas Tal como acontece na UEM De alguns docentes Que todos os alunos Estão a reclamar Que não estão a dar aula Mas bastasse lhe mandar parar Liga para fulana Manda devolver A área Para voltar a dar aula Então Ou o presidente Tem a instância máxima E aproveita Tem um ano E mais ou menos Alguns meses Sabe que em um ano E alguns meses Alguém pode mudar A dinâmica do país O presidente da república Se ele quiser Eu acredito que pode mudar Sabe O problema É crescer no espírito De um partido E as pessoas não podem crescer Só num único partido Tem que crescer A crescer a um partido Mas crescer A ter essa capacidade De acumular ideias Dos opositores A melhor ideia O melhor conselho Que você vai ter Não é daquela pessoa Que vive perto de si Porque essa pessoa Tem defeitos seus Que já se habituou Para ele São normais Então o presidente Se quiser mesmo A partir de já Impor ordem Pode organizar muita coisa Porque essa fratura Se ele quiser Tirar essa fratura De falta de comando Em que ele dá ordem E as coisas não são cumpridas Ele pode Porque a instância máxima A nível do país Então eu convido O presidente da república Se realmente ele quer isso Ou realmente só É mais uma conversinha De rua Que acabou saindo Na televisão Se ele quer isso Ele pode fazer A partir de dois E muita coisa Ele pode sair Não vai organizar tudo Mas no mínimo Vai ter colocado As suas certas No lugar certo Muito obrigado Doutor Antes da sua intervenção Deixe-me colocar Essa questão A rede Dos fantasmas É grande De que forma O governo Pode Eliminar De uma só vez Sem prejudicar Ou sem Talvez Tendo esses atrasos Nos sistemas salários Há duas coisas Que acontecem Há esta rede De fantasmas Dos cabritos Estão amarados Que estão a criar fantasmas Para poderem Alimentar os seus bolsos Mas também Há problema De falta de dinheiro No tesouro Eu estou sentado aqui O Estado Está me a dever A mim A mim Está me a dever O Estado A mim Como deputado Assembleia da República Uma semana antes Que eu trabalhei ali Para preparar A sessão extraordinária O Estado Não pagou Agora como o presidente Vai aparecer a dizer Que há dinheiro Não falta dinheiro Se não falta dinheiro Por que não paga a mim Eu que vi Viabilizar A pretensão dele Com a sessão extraordinária Para aprovarmos A lei de trabalho Para ele acelerar A economia Trabalhamos Nesta coisa Da revisão Da Constituição Está me a dever A mim Minha vendeva A mim Não sou eu sozinho O discurso Do presidente Não pode ser concretizado Porque uma coisa Só está a dizer Em forma Aqueles machopos Chamam Nhamombi Encanado Só está a dizer De boca para fora Mas não há dinheiro lá Por isso que ele diz Ah eu ordeno Depois já está O ministro Vai reunir Conselo E depois O que vai acontecer É que o ministro Vai dizer que não há dinheiro É para pagar sim Diga lá Entrega-me De onde é que vem esse dinheiro Nós temos que assumir Que efetivamente O Estado Não tem dinheiro Não tem dinheiro Por quê? Porque os empresários Não depositam dinheiro Os empresários Não pagam imposto Os empresários Andam fugitivos Por causa Por causa Dos raptos E sequestros Este é um Estado Declarado Falido Há pessoas Foram raptadas No bairro Onde vivem Os altos dirigentes Deste Estado Moçambicano Contra a querer Há um fulano Estudou Não percebe Que uma das coisas Que você tem que fazer Quando chega É verificar Se pode haver Uma Câmara de Vigilância Que pode ter ajudado Ou não Então este é que é o problema Há cada compromisso Os sujos O presidente Depois pode fazer Alguma coisa Mas mudar algo Já não há nada Que ele possa mudar Ele deixou-se alimentar Disto Os oito anos Ficou como ministro Da Defesa Consumiu muito isto Depois de mais Dos nove anos Que ele ficou presidente Ficam quantos? Ficam 17 Não é pouco Ele não é adolescente Nessa malandrisse Da prelim Ele é muito adulto Aliás Se estivesse lá Na pastagem Já deveria deixar De pastar Já não estaria De pastar Até cabritos Já deveria deixar Até de pastar bois Até com a guerra De arremesa Ele ia pegar O arrado Quando os bois Estivessem a cultivar Porque ele já é grande O que lhe sobra? O tempo Que o presidente Está como governante Não aquele tempo Dos caminhos de terra São mais ou menos Dezoito anos É um adulto Devia ir ao serviço Militar Obrigador Devia ter o seu Primeiro emprego Oficial Muito bem Doutor Camilo Soluções Para esta problemática Para a questão Dos fantasmas E estes todos Os setores Que necessitam De uma voz Igual A que o presidente Deu para As forças de defesa E também Os agentes Da polícia Depois da voz Do presidente E se o problema Prevalece Eu acho que Só falta A questão Da responsabilização Isto é que Peca muito Na função pública É que não há Responsabilização Para estas falhas Todas que existem Na função pública E se o presidente Já deu A sua indicação Para que se pagasse Salário E não se efetiva Isso não digo Só para as polícias Militares Mas num cômputo geral Eu acho que também Chegou agora A altura Da responsabilização E depois Temos que perceber Esta responsabilização Vem de onde Por que eu falo Desta responsabilização Porque eu já Acho que o que está A acontecer Na função pública É falta de vontade De fazer as coisas Acontecer Não é possível Que hoje Nós na função pública Tenhamos Problemas que Eu nem Quando era miúdo Me lembro de ter Alguma vez Acompanhado Este tipo de problemas Quando nós ainda Éramos um país Que gatinhava Com todos os problemas Que este país teve Desde a minha Criança Até adolescente Não vi problemas Desta natureza Então não faz sentido Que envolvidos Quase 50 anos De independência Nós ainda Estejamos a ter Problemas Problemas primários Problemas básicos De construção De comunação Não faz sentido isso Então Nós temos que ter Um governo Temos que ter Gestores Que busquem A responsabilização Se não formos A busca Da responsabilização Vamos estar Naquele Naquele lema Que pegou Na altura Do presidente Joaquim Sinsano Que era do Deixa andar As pessoas estão Neste Neste lema Do deixa andar Estão Porque o salário Cai Todos esses funcionários Públicos Que comportam Desta forma Trabalhando Ou não Trabalhando Executando Ou não Executando O salário Cai E quem é Que paga São aqueles Que eles Negligenciam Os seus serviços Então tem que haver Uma responsabilização Seja na educação Seja na saúde Seja na polícia Seja no ministério De educação Seja no judiciário Tem que haver responsabilização Se não haver responsabilização Vamos estar constantemente Com a mesma música Aqui A apontar dedos A chamar Nomes a este Ou aquele O que tem que haver É responsabilização Porque Numa empresa privada Se tu não tem As empresas privadas Trabalham Por 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 Se tu não atinges O teu target Tu não ganhas salário Eu trabalho Para mim mesmo Se eu não saio para a rua Buscar Uma Quinhenta Não comem na minha casa Esses funcionários públicos São os bajuladores Que Indo ou não Indo trabalhar Entrando As 8 Ou as 9 Ou as 10 Saindo As 14 Ou as 15 O salário cai Isso tem que acabar Isso tem que acabar Na função pública De uma De uma vez por todas E não podemos Estar aqui Com palmadinhas Nas costas Não vale a pena E E E E se E se Por ventura Temos um presidente Que tomou uma dianteira No sentido de Regularização De salários De 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 Se não Vamos continuar A estar Nesta Balela Num País Em que Qualquer Pessoa Manda Não se Cumpram Ordens Então Dependente Samora Vê Uma canção Que nós Cantávamos Quando Adolescente Não estava Adolescente E não ia Andar lá Como De que Forma Eu vou Educar Esses Muitos Porque Tudo Que fazem De Mal Fazem Comigo Pulamos Junto O Muro Roubamos Juntos Ovos Roubamos Juntos A Danagem Mandioca De Dono Violamos Juntos As Mujeres Quer dizer Tudo De Mal Bebemos Juntos Nipa Então Como Chamar Atenção A Estes Filhos Este É O Dilema Que o Depende Da República Tem Muito Obrigado Doutora Laysa Soluções Para Que Esta Problemática Seja Resolvida Na Sua Análise Na Minha Análise Primeiro Deve-se Parar Com Esta Prática Que Está A Ver Agora De Cada Um Aparecer Na Televisão E Dizer Aquilo que Acha Deve Há Uma Necessidade De Nós Estava Dizer Aqui O Presidente É a Instância Máxima Que Ele Dá Ordem E Se Cumpre Mas Não É só Questão De Dar Uma Ordem Nós Temos Temos Que Primeiro Procurar Saber O Que Está Acontecer As Empresas Costumam Ter As Reuniões Assim Como As 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 Sessões O Conselho De Ministros Tem Sessões É Para Isso Que Existe Essas Sessões Para Procurar Escultar O Que Está Acontecer Ver As Situações De Perto O Presidente Deve Se Informar Deve De De Viajar Nos Aviões Ou Sei Lá Nos Jatos Ele Deve Se Informar O Que Está Acontecer Neste País E Primeiro Eu Tenho Que Concordar Também Com O Deputado Muxan Ele Deve Tirar A Cauda De Donde Está Presa Porque Quando Eu Por Exemplo Adolfo Tenho Uma Cauda Presa Contigo Eu Tenho Dificuldade De Chamar Atenção Eu Tenho Dificuldade De De Sancionar Porque Algumas Maracutaias Nós Fizemos Juntos E Como É Que Eu Apareço A Necessidade Do Presidente Retirar A Cauda Presa Ele Tem Que Se Limpar Tem Que Limpar A Sua Imagem Tem Que Sair Dessas Falcatruas Todas Para Ele Poder Ter Uma Ordem Flexível Porque Nós Estamos A Condenar Porque Ele Deu Uma Ordem Não Está A Cumprida Será Que A Ordem Não Está A Cumprida Ou Algo Que Só Se Apareceu Para Que O Inglês Veja Muito Bem João André A sua Análise Só Para Fecharmos Este Ponto Há Possíveis Soluções Para Resolução Deste Problema Dizer Que Tem Vezes Em que Não Há Solução A Solução É Por Exemplo Matar O Boi Quando Está Duindo Neste Caso Eu Diria Que O Governo Já Não Está Capacitado Vendo A Incapacidade Do Presidente De Dar Ordem Se Cumprir Vai Ser Difícil Porque Se Ele Está Preso Alguma Coisa A Quem Ele Vai Dar A Ordem Se É Verdade Que Fizeram Juntos Algumas Irregularidades São Essas As Irregularidades Então A Pessoa Fica Presa O Que Nós podemos Esperar Que O Próximo Governo Tenha Maior Responsabilidade Porque Agora Agora Soluções Eu Espero Que Paguem Mas Soluções Do País No Geral Está Difícil Como É Que O Pes Não Tem Água Por Que Você Não Constrói Uma Escola Depois Abra Um Foro De Água O Que Que Custa É Preciso Comprar Água Não Faz Sentido Como É Que Uma Esquadra Não Tem Energia Então O Governo Acumulou Tanta Coisa Que As Soluções São Praticamente Impossíveis De Acontecer Então Nesse Sentido Eu Espero Que Haja Uma Alternativa De Se Pagar As Que Não Não Foram Pagas E Pare De Havir Ameaça Você Não Pode Ameaçar Alguém Que É Seu Segurança Ou Você Não Entende Nada De Política Como É Que Não Está Pagar Um Agente Que Tua Segurança Quer dizer Que 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 Lógica É Essa Está Viver Com Um Leão Que Você Não Lhe Ensinou A Comer Leite Lhe Ensinou A Come Carne Não É Possível Até Os Educadores De Leões Ensinou A Tomar Leite Os Leões Então Que Pague A Todos Porque A Alternativa Quando o Governo Quer Faz Agora Essa História De Vamos Mandar Não Vamos Mandar Eu Espero Que Acabe Porque Estão Sofrer A Maior Parte Da População Dos Comerciagem Então É Difícil Para mim A Solução Mesmo Se Fosse Possível O Governo Deveria Renunciar E Sabe Eu Nunca Vi Um País Como Sambique Em que O Ministro Acusado De Uma Coisa Tem Prova E Nunca Se Demite Muito Obrigado João André Momento Seguirmos Para O Nosso Segundo Tema Vamos Ligar Para A Questão Que Tem Que Ver Com Esta Luta Este Braço De Ferro Entre O Governo De Maracuene E Os Nativos Sobre Caso Nivelmente Esta Estação Que Corre Já Bastante Tempo Desde Os Anos 2016 Até Então O Governo Local Já Teria Mandado Demolir Algumas Casas Mas Estes Supostos Nativos Continuam A Erguer Ali As Suas Residências E Esta Estação Vai Correndo Por Mais Tem Deputado Mochanga Começo Mesmo Por Tipo Como É Que Olha Para Este Ponto Em Que Os Nativos Dizem Que As Terras Pertence Os Pertence E O Governo Local Diz Que As Terras Pertence A Empresa Milamete Limitado Bom Eu Conheço Um Pouco A História Milamete Limitado Primeiro Aquilo Não Era Milamete Era Fáu O Projeto Quando Foi Concebido Era Produzir Carvão Para Alimentar A Cidade Do Maputo O Projeto De Carvão Falhou O Que Tem Que Se Fazer É Requalificar A Zona É Isso Que Estamos A Fazer Na Matola Aquilo Que Eram Aviários Da União Geral Das Cooperativas Estamos A Requalificar O União Geral Cooperativa Já Apresentou Um Projeto E Diz O Que Vai Fazer Agora Porque Já Não Há Espaço Para Isso A Zona Onde A Cadeia Central Estava A Criar Suínos É Onde Hoje Temos A Melhor Estância Hoteleira Do País Lá Onde Se Fazem Casamentos Dos Mandazes Aquela Zona Toda Onde Mandazes Tem Como Chama Foja Verde Era A Zona Das Machamas De Eu vi Um Espaço Ali Onde Estava Gato Houve Requalificação Porque Essas Atividades Já Não Podem Ser Praticadas Ali Espero Sinceramente Que O Administrador De Marroqueno Deixe De Se Meter Em Guerra Deia Já Que Quero Se Candidatar Como Presidente Do Município Começa A Pensar Num Projeto De Requalificação Industrial Urbana Nós Não Podemos Ficar Com Uma Mate Ali No meio Ora Esta Era Metropolitana Que Começa Em Boane E Termina Em Maracuene Então Não Queremos Mato No Meio Não Queremos Mato No Meio É Uma Coisa Tão Simples Como É Eu Conheço Eu Falei Com Supostos Donos Da Mil Lamento Aquela É Uma Sociedade Não Muito Clara De Falecido Machungo Seus Acólitos Aquela É Um Projeto Um Poco Próximo Aquele Projeto Da Matola Bom Aqueles Da Matola Vá Que Não Vá Porque Indemizaram A Rádio Moçambique Os Ladrões Da Rádio Moçambique Roubaram Uma Parte Do Dinheiro E Foram Colocar Aquela Vergonha De Antena Lá Em Cato E Ficaram Com Aquele espaço Ali Mas Mais Dias Menos Dias Nós Teremos Que Retirar Do Aquela Gente Ali Nós Não Podemos Ficar Com Uma Mata No Médio Da Cidade Quando Há Pessoas Tem Projetos Que Querem Construir Por É Simplesmente Porque Nós Temos Que Esperar As Crises Económicas Quando As Crises Económicas Vão Acabar No Mundo Quem Diz Que Coronavírus Vai Desaparecer Então As Pessoas Precisam De Serem Consequentes Estes Senhores De Amigulamento Só Querem Vender Terras Não Tem Nada Para Fazer Aquilo Tem De Passar Para Reserva Do Estado Ou É Devolvido A População E Uma Parte Tem De Ser Entregue Os Jovens Poderem Construir Suas Propas Residências É Vergonhoso Tirar Pessoas Daqui Da Lixeira Do Leme Mandar Para Bobole Lá Tirar Jovens Daqui Da Matola Mandar Para Sei Lá Que 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 A Cidade É Ali Nós Queremos Ver Aquela Zona Habitada Infraestruturada Para Beneficiar Os Munícipes Do Grande Maputo Sejam Eles Da Cidade De Maputo Sejam Da Matola E Sejam Eles De Maracuã Este é o Projeto Eu tenho que seguir Muito Obrigado Deputado Doutor Camilo Consigo Agora Há Um Vai e Vem Entre O Governo Local Entre O Tribunal E Os Nativos Há O Governo Local Teria Mandado Demolir Estas Residências E Houve Um Recuo Mas Um Dado Momento Os Populares Voltam A Erguer As Suas Casas Qual Análise Que Faz Porque A População Vem Ignorar Aquilo Que É Ordem Do Governo Local E Também Aquilo Que Pela Juíza Que Depois Foi Ilegalmente Expulsa Deu Razão Aos Nativos Houve Recurso Sobre Esse Recurso Ainda Não Há Decisão Então Nunca Ninguém Vai Ter Que Dizer Ali Que Está Agir Em nome Do Tribunal Qual Tribunal E Neste Momento O Governo Deu Se Não me Fague Aqui A Memora 30 Dias Prazo De 30 Dias Para Que Os Supostos Nativos Retirem Ali As Suas Residências Com Que Mandato O Governo Se Mete Nesse Conflito Por Que Por Enquanto A Ordem Que Dá Favor Aos Nativos Até Que Se Termine O Recurso Que Houve Os Nativos Ainda Estão No Seu Direito Por Que O Governo Vem Agora A Lutar Por O Estava A Dizer O Meu Colega Moxang A Guerra Está Entre Amitulamete E Os Nativos O Governo Está Entrando Ali Para Fazer O Que O Governo Quer Fazer O Que Ali É Aquela Confusão De Sempre Que Eles Querem Usurpar Aquele Espaço Para Darem Os Seus Camaradas Ali Os Camaradas Já Tem Um Projeto Com Aquele Espaço Ali E Já Sabem O Que querem Fazer Com Com Que Na Enriqueceu Eu No Ano Antepassado Eu Vi Muitos Projetos Não Já Está Comprar Terreno Eu Até Perguntei Minha Irmã Minha Irmã Tenha Certeza Que Ali Já Comprar Terreno E Quem Está Vendendo São Chefes De Quarteirão Quarteirão E São Essas Pessoas Estão Ali A Dizer Que Pertence Ou Não Pertence Estão A Vender Não Tem A Ver Com Placa Você Quer Destruir Uma Casa Tipo Placa De Alguém Do Jovem Não Faz Sentido Nós Tivemos Uma Vergonha Agora O Senhor Calisto Não Sei onde Vai Parar Agora Já Deixou De Ser Perdendo Do Município Se As Pessoas Coagitaram Estarão Em Condições De O Proteger Ele Tinha Uma Área Aumentou 50% Dessa Área Alegadamente Porque Queria Ajudar O Município Da Maputo A Encerrar A Lixeira Do Lene E Passariam Para Ali E Que Receberiam Dinheiro Do Japão Hoje O Comite Diz Que Já Não Quer Cargar Lixo Daqui Para Matola Porque Ele Pode Ter Uma Lixeira Aqui Muito Próximo Onde Ele Não Percou Nesse Quero 15 Km Dentro Do Município De Que É Aqui Na Cat E Ele Não Pode O Calixto Já Destruiu Casas De Pessoas As Pessoas Já Queixaram A Comissão De Petições Caixas De Reclamação Já Deu A Razão As Pessoas O Calixto Tem Dinheiro Para Ser Do Bolso Dele Para Ressarcir As Casas Que Andou A Partir Esta É A Parte Que Se 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 Então É Melhor O Cidade Dobrar Pele Ainda Mulgad Deixe Esse Assunto Aí Porque O Assunto Não É Se Além Disso Adolfo Com Dificuldades De Habitação Para Os Jovens E A Gente Encontra Um Jovem Que Seu Sacrifício Ergueu Uma Casa E Que Beneficiem Somente A Eles Será Que Nós Não Temos Outro Espaço Para Dar A Essas Pessoas Mesmo A Tal De Milho Lamete Nós Precisamos Tirar Alguém Que É Nativo De Maracuene Vamos Lhe Atirar Não Sei Aonde Lá Mais Para Frente Boboli Manhiça Vamos Atirando Mais Para Lá Então A População Nós Estamos Obrigados A Irmos Procurar Mato Limpar Nós Vamos Limpar Outro Mato Mualaz Há pouco Tempo Era Mato Ninguém Queria Saber De Mualaz Ninguém Queria Nem Ir Aquele Lugar Era O Lugar Mais Distante Do Mundo Mas A População Foi Lá Fez A Limpeza Começou A Erguer As Casinhas Não Porque Aqui Nós Vamos Fazer A Lixeira Colocou Sumuro Grana E As As Que Estavam Lá Tiveram Mais Profundo A População Moçambicana Ela É Obrigada A Ir Quando O Governo Que Dizia Ir Ao Mato Criar Condições Básicas De Habitação Para Depois Nós Irmos Lá Não É O que Está A Acontecer Neste País Nós Vamos Ao Arranca O Espaço Aos Nativos Não Pode Muito Obrigado Dr. Camilo A Sua Análise Em Torno Deste Ponto Finalmente Bom É Assim Eu Por acaso Tomei a Precação De Ligar Para o Chaficidade Administrador De Marroqueno Em Relação A Este Assunto Tomei o Cuidado De Fazer Isso E Ele Deixou A Seguinte Mensagem Ele Falou De Grupos De Pessoas Que Andam Acho que o Deputado Moxanga Sabe Disse Falou De Um Exemplo Na Matola Andam De Bairro De Zona Em Zona A Intitularem-se De Nativos E Perpetua Esse tipo Constroem Casas Em Aos Fins De Semanas Assim E A gente Segunda-feira Quando tu Vais lá Encontras Uma 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 Residência Onde É Que O Chafic Diz Que Se Mete Ele Diz Que Se Mete Porque Essas Pessoas Não Têm Do At E De Manera Nenhuma Podem Entrarem Nessas Negociações Que O O Colega Jovem De Painel Disse Falou E Essas Pessoas Entram Nesses esquemas De Venda De Terrenos O que Ele está O que O como Governo De Marroquén Ele Intervém Nesse Nesse Coiso Para Pedindo Aquilo Que 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 Legitima Como Proprietário Daquele Espaço Que é O Doato E Neste Momento Quem Tem O Doato É Esta Empresa Por Isso É Que Segundo Ele Faz Esta Intervenção No Meio De Estudo E Dentro De Marroquén Não É Só Aquele Espaço Que Ele Encontra Esse Tipo De Problemas Ele Disse Lá Outro Espaço Em São Intitulam Se Nativos E Acho Que É Por Isso Que O Comboi Falou De Supostos Nativos E Eles Andam A Perpetuar Este Tipo De Coisas E Venda De Espaços Neste 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 Modelo De Coisa E Não Sei Se Isso É Verdade Só Estou A Transmitir Aquilo Que O Administrador De Marroquén Falou Agora Também Vendo Aquilo Que É Uma Situação Geral Aquilo Que Acontece Por Exemplo Eu Obtive O Meu Espaço E Depois Tratei O Regularizei Na Matola Rio Fui Tratar Com Suposto Nativo Pessoa Que Cresceu Ali Mas A Pessoa Que Me Dispensou O Espaço Não Era Uma Pessoa De Idade Era um Jovem Era um Jovem Na altura Estou a Falar em 2005 Era um Jovem Mais Novo Que Eu Até Estive Lá Fomos Ou Coisa Então Para dizer Que A gente Encontra Este conceito De nativo O que Que é Quem É Que Denomina Porque Para nós Termos Este título De nativo De certa Forma Tem que Aver Aquela Quando a gente Faz Aquela Escultação Comunitária Não é Por exemplo Eu tive que fazer Escultação Comunitária Para saber Se efetivamente Aquele espaço Era deste Plano Que estava A fazer Exatamente Tive que fazer Este 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 Coisa Agora A minha Pergunta É uma E eu Perguntei Ao Administrador Shafi Mas Desculpa Lá Tu Como Governo Como Governo Distrital Por acaso Fizeste Uma Escultação Comunitária Porque A escultação Comunitária Não é Com aquele Que é o Dono Da terra É com Aquele Que é o Mais Antigo Ali Com a Comunidade Para saber Se efetivamente Tu És legítimo Diz Camilo Tens que vir Para aqui Para tu Perceber O que eu estou A falar Quer dizer Eu não estou A dar Razão Ao governo Do maracueno O que eu estou A dizer Estou a fazer Uma constatação E nós temos Que tomar Em conta A esta Constatação Que pode Por ventura Estar A perpetuar Esse tipo De atitude É isto Que acontece Nos outros A questão De fundo É Mugilamete O que é A que se destinava Esse doato Que foi dado A Mugilamete Era continuar O projeto De produção De carvão Tem o doato Ou não tem A minha pergunta A questão É esta É que esta coisa De produção De carvão Aqui na cidade Já é proibido Tudo Desculpa Tudo bem Por isso é que O governo Está a entrar Nesta questão De qualificação Deixa-me te dizer Uma coisa Eu falei Com a família De Machungo Machungo ainda vivo Eu estava À espera Que o Machungo Voltasse De Portugal vivo Para ele dizer Abandone isto Porque isto vai Te machar Machungo O antigo Primeiro ministro O jogo Que anda aqui Meu irmão É jogo De querer Lutar Pela terra O mesmo jogo Que havia Quando alguém Através De sua filha Queria tirar Os antigos Combatentes Da zona militar Para fazer Os melhores Prédios Aqui Para fazer Dubai Aqui no Maputo Eu é que Travei esse projeto Com a Debe Com Marcelino dos Santos Marcelino dos Santos Começou a ser o meu amigo A partir desse dia Esse jogo Que a doutora Está a dizer De andar Para arrastar Os indígenas Para arrastar os indígenas Para fora O Marcelino dos Santos Um dia Conversava na presidência Na presença Do presidente Gabuza Disse de cara Que o senhor Tende a abandonar A ideia De se colocar Aqui como colonialista Este cemitério Aqui de Francisco Que o Xavier Está lá onde está Porque Francisco Xavier Era mato Naquela altura A cidade estava Lá na baixa Na casa de ferro Na casa de ferro Onde vivia O governador Colonial Ali era mato Os indígenas Depois de limpar Os brancos Subiram Foram expulsar A eles Outros Viviam lá Para o museu Lá para Ponta Vermelha Quando os brancos Viram Os negros Limparam Foram expulsar Os negros Os negros Saíram Foram para São Margito Depois Perseguiram Foram expulsar São Margito Foram para Polona Caniço Hoje Está lá São Margito De dois Quer dizer Até quando É que nós Vamos parar Com estes Assuntos De andar A empurar Os indígenas Para trás Afinal Afrilim lutou Para quê? Não foi Para libertar O homem A terra Então Deixe a terra Compor O senhor Chavice Tem que ajudar O povo A parcelar Aquele terreno Lali Atribuir Legalmente Porque o Doate Da Migulamete Não funciona Doate Da Migulamete É um Dado Morto Não é Aplicável Nós estamos A fazer A requalificação Da cidade Na cidade Já não pode Haver mata Nós não queremos Mata Na cidade Na área Metropolitana Neste troço Que começa Do limite De Mafuiane Uma mentira Assim Outra mentira Assim Outra mentira Assim Outra mentira Assim Já chega Muito obrigado Deputado Muxanga Vamos sim Olhar aqui Para o nosso Último tema De forma Muito breve Persiste Ou melhor Continua Esta situação De roubo De cobre Da empresa A empresa E consequentemente Os consumidores Mas o estranho É que Nunca é encontrada A pessoa O mandante Destas Destes roubos Em grandes quantidades São várias toneladas De cobre Que saem Para fora Do país Qual a análise Que faz Um problema Atrás do outro Para mim Nós devemos Procurar Saber Há umas Empresas Que surgiram Agora Aí pela Amatola Eu conheço Uma Que compram Este tipo De material Porque este material Não sai Das mãos Dos vandalizadores Para a fronteira Ele sai Das mãos Dos vandalizadores Para estas empresas Que são essas Que depois fazem O transporte Então nós temos Que primeiro Procurar saber Destas empresas Aonde é que Elas Obtêm Este material Porque é aqui Onde a gente Vai cortar O elo Porque se eu Tenho a quem Vender O cobre Claro que eu De roubar Para ir vender O problema É que nós Precisamos de dinheiro A nossa população Precisamos de dinheiro Nossos jovens Estão pobres Estão precisando De um pouco De tudo Saúde Educação E tudo mais Então o governo Não nos dá Muitas alternativas A não ser Roubar E vandalizar Aquilo que a gente Pode vandalizar Mas para solucionar Ou para procurar Perceber O fio Desta meada É primeiro É primeiro Procurarmos saber Destas empresas Que fazem A compra Deste tipo De material Aonde é que Compram E procurarmos Saber Quem são Os donos Destas empresas Quem são Os proprietários Destas empresas Porque se isto Está a sair Se este cobre É roubado É vendido Para uma certa Empresa Que a empresa Depois transporta Aqui temos que Procurar O fio Seguir a ele Ver onde é que Ele vai parar Na verdade Eu tenho que Concordar Com o meu Colega João A Frelimo Tem que deixar O poder Tem que deixar O poder A necessidade De uma limpeza Em toda a estrutura Deste país Em toda a estrutura Desde o presidente Então a única forma Eu acho que mesmo Afastamento da Frelimo É o afastamento Da Frelimo Porque não tem Outra explicação Para isso Como é que Esse cobre Em grandes quantidades Sai de Maputo E quando sai Sai com que vias Ele entrou Por que vias Como é que É produzido Nós não temos Uma empresa Que produz cobre Como é que o cobre Está a ser exportado Não faz sentido Muito obrigado A doutora Laysa João Andréia Consigo Como é que Para este ponto Uma situação Que a empresa Eleitoralidade De Moçambique Vem perdendo Somas e somas Só no primeiro Semestre Olhando para Os primeiros Meses Ou sete meses Deste ano A empresa Já registrou Por volta De 72 72 situações Se a memória Aqui não me falha E são Em grandes quantidades Como é que Analisa Esta situação Pedir desculpas Porque terei que voltar Ao tema atrás Não fui dado muito espaço Dizer que Se dizer que Para legitimar Um terreno É preciso do ato Nossos pais Nossos avós Nunca teriam casa Não tem do ato Nossos pais A maior parte Das pessoas Lá onde nós Compramos terreno Nem sabe o que é do ato Então isso não seria Legitimidade Agora Voltando para essa situação Na minha casa Onde tem câmeras Não entra ladrão Se meu filho Não abre a porta Então são pessoas Da EDM Que fazem isso São 4 toneladas Um ladrão Como não faria isso Sem alguém Lhe indicar Onde é que existe Como é que se extrai Então tem pessoas Dentro da EDM Que precisam serem pesquisadas E encontradas E nos dizer E segundo O que a Doutora Lázia está dizendo Se for certo Essas empresas Têm que serem Culpabilizadas Por que é que você está Comprar algo Roubado Exportar para ficar de sul Então O ladrão está aqui dentro O EDM Tem que vasculhar Dentro dos seus funcionários Quem tem esse ato Por que Há bocado Há anos atrás Já se vendia PT A indivíduos privados De onde é que saia PT Houve reclamação No meu bairro Albazine De candeeiros Que foram Agentes do EDM A retirar candeeiros Nós já viemos Retirar candeeiros Para o mesmo público Para vender E quanto é que está O candeeiros Está avaliado De 80 mil metrões Porque nós temos Informação Então São agentes do EDM Que fazem isso Não é um ladrão comum O EDM Participa Agentes participando Nós precisamos Encontrar esses agentes Porque nós estamos A pagar caro Com energia Estamos a pagar Muito caro Hoje em dia Já nem existe Aquele sistema de Quebuza Porque eu não estarei Aqui a reclamar Dizemos que Quebuza Aquele sistema De roubar energia Já não se rouba energia Tu paga Já debiu unha Então o EDM Tem que Dentro do seu Do seu aparato Procurar esses agentes Culpabilizar Procurar essas empresas Que fazem isso Se é que existem E fazer isso Porque aquela senhora Essa senhora por exemplo Que foi encontrada Com 4 toneladas Aquela senhora De 50 anos Tem capacidade de roubar 50 toneladas de cobre Sabe o que é cobre Sabe onde é que se procura cobre Sabe onde é que se vende cobre Porque eu Assim um João Um João comum Eu posso ter um diamante Onde é que eu vou vender Não tenho nem informação Não sei onde é que se vende Não sei quanto é que é um diamante Então aquela senhora É mais uma culpada Que foram roubar Deixaram em casa dela Então o EDM Tem que procurar dentro de casa Não é fora de casa Muito obrigado Esse negócio é um negócio Que não saiu bem Para se encontrar Essa senhora É um negócio Que não andou Como devia andar Muito obrigado Muito obrigado Doutor Alain Obrigado João André Deputado Nishanko Qual a análise Que faz deste ponto Já disseram tudo Aliás A gente fez a vota A edm São de edm O PCA da edm Marcelino Acaba de roubar Dinheiro de 5 meses Um milhão e quinhentos Um milhão e quinhentos Uma pessoa que ganha um milhão e quinhentos Só para você perceber Que para ser ladrão Não é preciso ter falta de dinheiro Uma pessoa que ganha um milhão e quinhentos O senhor Marcelino Acaba de roubar agora Sete milhões e quinhentos Meteu no bolso dele E seus administradores Sou bolhar passivo E cúmplice do próprio governo A cidade de Moçambique Não é empresa do Marcelino E seus acólicos A cidade de Moçambique Não é empresa de GEP GEP é uma instituição Que nós criamos Para gerir as participações do Estado Se há muito dinheiro na edm Não é para Marcelino E seus acólicos Esse dinheiro tem que ser distribuído Aos médicos Que estão a reclamar Aos polícias Aos militares Aos magistrados Aos professores Aos municípios Os municípios estão a dever dinheiro De taxa de lixo Eu tenho essa informação De roubou uma puta Cobram taxa de lixo E não entregam aos municípios Depois diz que teve lucro Superfluo Quando roubou dinheiro de lixo E não pagou E o Marcelino anda a distribuir Os seus amigos Dinheiro roubado Que brincadeira que estamos a fazer Aqueles senhores Devem ser obrigados A devolver o dinheiro E juntar-os a eles Lá no Língama Onde estão os outros Aqueles ladrões De dívidas ocultas Já chega de ladroagem Já chega de ladroagem Neste país Quer dizer Está cheio de ladrões De colarinho vermelho Os donos dos roubos Na Zé de Moçambique São os próprios funcionários Da Zé de Moçambique É o próprio Conselho da Administração Da EDM Que anda a roubar E anda a organizar os ladrões Assim como roubaram Máquinas Nos institutos industriais Muito obrigado Meus senhores Obrigado a todos Obrigado a Sicaro Telefotador Graças pela atenção dispensada Temos com promessas De regressar Próxima terça-feira À mesma hora Tchau Tchau E à próxima Tchau 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 Tchau